Os melhores preços do Brasil você só encontra na Centauro Games. Links na descrição. Galera, olha o que eu tenho aqui. Esse é um Fidget Spinner. Esse treco gira rápido e nada muito além disso. Mas é super bacana, eu me amarro nesse spinner. E gente, não dá pra negar que todo mundo gasta muito dinheiro com esse negocinho. Eu sei que você tem o seu. Você pega ele, fica girando e o motivo de você fazer isso você nem faz ideia. Mas ele tem edições super caras, então eu vou abrir rápido aqui e uau, tinha que ser dourado, né? Quando eu girar eu vou sentir o cheiro do dinheiro meu. Então vamos fazer o unboxing do spinner porque depois eu quero fazer ele decolar. Ao infinito e além, vai voar no chão esse spinner. Ó, aqui na caixinha tá escrito anti-ansiedade 360, então é tipo um Xbox. Sei lá, mas abrindo a caixinha você tem aqui ó, o Fidget Spinner e... É, é só isso que tem na caixinha. Esse foi o unboxing. Ó, pra usar ele você segura assim, tá vendo? Aí é só dar um tapinha que ele começa a girar. Isso é tudo que ele faz. É, depois ele não para de girar. Parece até que ele... Travou. É, é. Aí ó, falei que ia voar no chão? Cara, imagina que tem umas lâminas nisso aqui. Aí sim fica interessante porque eu jogo no ar pra outra mão. Vou pegar ó. Isso aí. Au! Eu já teria cortado o dedo igual o Lucas Almeida. Esse é o único jeito de tornar isso legal, né pessoal? Você tem que inventar alguma coisa pra fazer com esse treco, agora que você já pediu pra sua mãe te dar um desse. Você pode, sei lá, dar pro cachorro. Não, nem o cachorro gosta. Mesmo assim, a galera não vai parar de comprar esse spinner. Essa é a verdade. Eu não sei, cara. A gente vai enjoar, aí não vai dar não, então eu já doei o meu e o Raimundo aceitou. Ele é especial. Aproveita e se inscreve aí, rapaz. Não vai se arrepender. Aproveita e se inscreve aí, rapaz.